Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha bem fácil, bem simples, que é amaciante caseiro. Fica ótimo aí, bem cheiroso, recomendo demais você fazer, você vai estar economizando muito com essa receita, inclusive você pode fazer ela até para vender e fazer uma graninha extra no final do mês. Então se gostarem já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita aí. E é isso aí, se embora para o vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, aqui para o amaciante, nós vamos utilizar aí um sabonete de 90 gramas, eu vou utilizar esse Francis, mas você pode utilizar aí o da sua preferência. Esse é o Cerejeira do Oriente, 100 ml de vinagre de álcool, 100 ml, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer no canal, versão caseira aí, é só você clicar no card aí em cima. Aqui como base eu vou utilizar um amaciante fofo, super fofo, concentrado, mas caso você queira fazer com o amaciante normal aí, que não seja concentrado, pode fazer também que dá certo. Ou pode utilizar também a base industrial aí. E aqui, 5 litros de água, aqui eu tenho 2, que eu vou levar para o fogo junto com o sabonete para dissolver, e aqui eu tenho mais 3 litros, que eu vou utilizar no final aí da receita. Então, no total, soma 5 litros de água. E tem um ingrediente aqui opcional, que é o corante. O corante é alimentício, eu vou estar utilizando esse aqui na cor verde, mas é opcional aí, caso você não queira utilizar, não precisa. Então, pessoal, ó, já ralei o meu sabonete aqui, agora eu vou juntar com a água, e vou levar para o fogo aí com os 2 litros de água, e vou levar para o fogo, para dissolver totalmente aí o sabonete. E aí eu volto para a gente continuar. Então, vamos levar para o fogo aqui. Aí aqui você vai mexer constantemente aí, até dissolver totalmente o sabonete aí. Lembrando que quanto mais fino você ralar, mais fácil para dissolver aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, já dissolveu totalmente aí o sabão. Foi bem rápido, levantou essa espuma aqui, mas é normal aí. Agora eu vou apagar o fogo e voltar para a bancada aí, para a gente terminar esse amaciante. Ó, aqui, pessoal, já trouxe aqui para a bancada, né? E como essa panela minha, ela é pequena aí, aí eu vou passar essa mistura para essa outra panela maior aqui, ó. Para continuar aí. Ó, dissolveu bem o sabonete aí. É bom você mexer. É bom você mexer até dissolver mesmo tudo. Olha aí. Aí aqui agora, eu vou adicionar aí o vinagre e vou mexer aqui constantemente. Lembrando que o vinagre e o bicarbonato, ele vai ajudar a higienizar suas roupas aí, ó. E o vinagre, ele vai cortar o efeito dessa espuma aqui, do sabonete. Ó, mexeu aqui tudo. Aí você vai adicionar agora o bicarbonato aí. Você mexe bem aí. Agora, eu vou adicionar o amaciante aqui. Vou adicionando também aos poucos e mexendo bem. Ó, assim que você adicionar o amaciante, ele já vai começar a dar uma leve engrossada aí, ó. Já abaixou bem a espuma também. Agora aqui, você vai adicionando aos poucos a água aí. Os três litros de água. Como eu falei para vocês. Colocar ela aqui nesse meu vaso. Pra ficar mais fácil de adicionar aí. Mas somando o total de cinco litros de água aí. Aqui eu vou finalizar adicionando o restante da água aí. Ó, aqui o meu ficou num tom de rosa aí bem claro. Eu vou deixar ele nesse tom mesmo. Ó, deu uma engrossada boa já. Lembrando que tá pronto aqui. Porém, com vinte e quatro horas que ele vai adquirir aí a consistência mesmo do amaciante. Mas já tá, ó, bem grosso. Aí aqui eu vou embalar ele. E aí com vinte e quatro horas eu vou mostrar pra vocês a textura e a consistência que ele fica, ó. O cheiro vai depender totalmente aí do sabomete e do amaciante ou da base de amaciante que você utilizar aí, ó. Ele vai render aqui aproximadamente seis litros de amaciante. Agora eu vou engarrafar ele e volto aí pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, já engarrafei aqui o meu amaciante. Coloquei em garrafas de amaciante mesmo que eu tinha aqui. E o que ficou eu coloquei nas garrafas de dois litros. Garrafa pet aí. Rendeu aqui seis litros de amaciante. E como eu falei pra vocês, ele fica fino assim porque ainda tá morno aqui. Aí eu já engarrafei. E assim que passar vinte e quatro horas eu vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo. Então, assistam até o final. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Faça esse amaciante aí que você vai economizar bastante. E faça o seu pedido de vídeo também nos comentários desse vídeo aqui. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Então, pessoal, aqui eu vou mostrar o amaciante pra vocês aí. Depois de alguns dias que eu fiz ele. Como eu falei pra vocês, ele... A consistência dele aumenta bastante aí com o passar dos dias. Olha aqui, ó. Ele fica bem fino realmente. Bem ralo quando você faz no dia. Aí com o passar dos dias. Esse meu aqui, ele tem uma semana que eu fiz ele. Uma semana certinha. Ó. Aí eu vou mostrar. Tá mostrando a consistência dele aqui pra vocês. Ele não engrossa tanto. Como tem alguns da indústria que eles são bem grosso mesmo. Mas pega uma consistência ótima aí, ó. Olha aí como que ele fica. Grosso e bem cheiroso aqui, ó. Muito cheiroso. Vai deixar suas roupas bem perfumadas aí. Além de ser bem econômico, né? Que você consegue fazer uma quantidade bem grande, ó. Então, pessoal. Ó, o resultado dele é esse aí. Como vocês viram. Eu recomendo muito vocês fazerem esse amaciante. Porque ele fica ótimo aí. Recomendo demais. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri